Eu sei o quanto deve ser difícil você ter largado um grande amor Eu sei a dor Mas o tempo passa, a vida segue o que importa É que a fila andou Você tem valor Saiu com as amigas pra balada pra tentar esclarecer Pepe de uma bebida, mas nunca foi de beber Olhou no WhatsApp e ele bloqueou você Enquanto você fica aí pensando se ele tá beijando outra Eu tô te querendo, vem beijar a minha boca Deixa de besteira e vem tirar a minha roupa Enquanto você fica aí sofrendo ele já está com outra Deixa de besteira e vem beijar a minha boca Deixa de besteira e vem tirar a minha roupa Balança, balança no piseiro do que deres Saiu com as amigas pra balada pra tentar esclarecer Pediu uma bebida, pediu uma bebida, mas nunca foi de beber Olhou no WhatsApp e ele bloqueou você Enquanto você fica aí pensando se ele já está com outra Eu tô te querendo, vem beijar a minha boca Deixa de besteira e vem tirar a minha roupa Enquanto você fica aí sofrendo ele já está com outra Deixa de besteira e vem beijar a minha boca Deixa de besteira e vem tirar a minha roupa Balança, balança! Enquanto você fica aí pensando se ele já está com outra Deixa de besteira e vem beijar a minha boca Deixa de besteira e vem tirar a minha roupa Impressão é essa meu padrão Irlan Fidelis, balança nos paredão Irlan Fidelis Irlan Fidelis Sem sentimento, eu te convenço Não vamos rotular pra relacionamento Eu te esquento, só com meu corpo E teu olhar pra mim já tá pegando fogo Amor, e esse filme que colocou Tá dando vontade de fazer amor Desceu minha boca pra seu corpo Já sinto o sabor Tem cara de anjo e uma santa sentada É perigo na certa Ai, 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 ai Você toda suada, eu deslizo na tua raba Viciei nos teus fluidos corporais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dando vontade de fazer amor Desceu minha boca pra teu corpo Já sinto na boca Tem cara de anjo e uma santa sentada É perigo na certa Você toda suada, eu deslizo na tua raba Viciei nos teus fluidos corporais Tem cara de anjo e uma santa sentada É perigo na certa Você toda suada, eu deslizo na tua raba Viciei nos teus fluidos corporais Mas eu acho, eu acho muito Irla Fidelis Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto O teu beijo, o teu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E olha onde eu tô de novo E olha onde eu tô de novo Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto O teu beijo, o teu beijo O teu beijo, o teu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Irla Fidelis Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném Irla Fidelis Meia noite no meu quarto Ela vai subir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Um lençol azul Cortinas de seda E o seu corpo nu Menina, veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só da você Só da você Só da você Só da você Iê, 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 iê Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Iê, 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 iê Pra relembrar o passado É o piseiro do Fidelis Que pressão é essa, hein? E rapaz no solinho Menina, veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só da você Só da você Só da você Iê, 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 iê Meia noite no meu quarto Ela vai surgir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Você vem não sei de onde Eu sei Vem me amar Eu não sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina, veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Iê, 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 iê Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso Só dane isso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso Só dane isso aí Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora E quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Chama na pressão e love dance Ei, ei, ah, ah Sucesso do GD Nosso eterno GD Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso Só dane isso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso Só dane isso aí Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Ai, 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 ai É pressão, é pressão Que pressão é essa, meu patrão? Nosso eterno GD E gravidade Que pressão é essa, hein? Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Vai descendo e subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Vai descendo e subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, 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 eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Galo, galo, galopa, galo, galopa Galopa, galopa, galo, galopa Ah, ah, ah Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Bom, 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 bom Vai descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relevar A tua sentada no meu globo devagar Vai descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relevar Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Pra que, pra que, que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prática, futurulada, mundo não vale nada Te lhe darem só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela sala Chama a chamada, não é a meia E hoje o que? Hoje a gente larga Quem larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Me esperando pra esfregar a raba Quem quer largar não passa A noite acordada na cama pelada A noite é varada Me esperando pra esfregar a raba Me espera aqui, eu tô chegando aí Tapa, tapa, tapa na raba É tapa, é tapa, tapa na raba E solta um beat gostosinho assim É tapa, é tapa, é tapa na raba É tapa, 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 tapa na raba É tapa, é tapa, tapa na raba E solta um salinho descarado Agora os nerds não vai aguentar, hein? Chama, chama Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Próximo do lugar no afundo não vale nada Te ligando em sua chamada recusada Eu tava onde? Você na rua, eu em casa Naquela sala, o salão nada Não é a meada E hoje? Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada na cama pelada A noite é varada Me esperando pra esfregar a raba Quem quer largar não passa A noite acordada na cama pelada A noite é varada Me esperando pra esfregar a raba Me espera que eu tô chegando aí assim É tapa, é tapa, tapa na raba É tapa, tapa na raba É tapa, é tapa, tapa na raba É tapa, é tapa, tapa na raba Que pressão é essa, meu patrão? E aquele sol e vai Sol e vai Sol e estourou Pra balançar as paredes Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada E esse coração cachorro Apaixonado por você Quando ele te vê Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Solta aquele irmão Que pressão é essa, meu patrão? É o piseiro que balança os paredão E nove deles Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada E esse coração cachorro Apaixonado por você Quando ele te vê faz Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Solta aquele irmão E nove deles Pra balançar os paredão Lá de coração cachorro A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL